Oi! Estava com saudades da seleção? Estava com saudades? A equipe fez o primeiro treino na Granja Comari na segunda-feira em preparação para as eliminatórias. Na Granja Comari, tudo fechado. Exames em jogadores, comissão técnica e funcionários. Treino sendo transmitido ao vivo pela internet, sem imprensa. Tudo isso faz parte do protocolo de segurança de olho na proteção contra a Covid-19. É importante que esses testes sejam feitos. Hoje nós iniciamos essa bateria de exames. Faremos, então, exames em todos aqueles atletas e comissão técnica que chegaram ontem e hoje. Todas as medidas protetivas são tomadas. Orientação, uso de álcool em gel, distanciamento, uso de máscaras. Além de todas as adaptações que já foram feitas. A única presença ilustre foi de Pelé, uma arara vizinha da Granja. Mas até ela foi convidada a se retirar. Quase 11 meses após a última convocação, o técnico Tite comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira em Teresópolis, região serrana do Rio. Oito dos 14 atletas disponíveis foram a campo. Nesta segunda, Gabriel Menino, Marquinhos, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Neymar, além dos três goleiros, fizeram treino técnico. E Charlson, em tratamento do tornozelo, ficou na fisioterapia. O Charlson teve uma entorce no tornozelo esquerdo. Entramos em contato com o departamento médico do clube, logo após o jogo, para saber das suas condições. E a nossa avaliação foi que ele deveria vir para se apresentar. Achamos que ele tem condições de se recuperar. Vamos acompanhando o dia a dia para que ele tenha condições de voltar a treinar. Os jogadores que atuaram no domingo fizeram atividades mais leves. Também no treino, a presença de dois jogadores do Sub-20 do Vasco. O atacante Lucas Figueiredo e o lateral esquerdo Riquelme. O meia Douglas Luiz chegou na segunda noite após o treino. Nesta terça, a equipe estará completa, com a presença de Casemiro, Fabinho, Rodrigo, Roberto Firmino, Bruno Guimarães, Alexi Teles, Danilo, Matheus Cunha e Felipe Coutinho. Realmente a gente queria muito ter a nossa torcida, a nossa galera. A gente sempre que jogou ali, a torcida fez um diferencial muito grande. É um campo muito bom e realmente a torcida iria ajudar muito a gente. Mas a gente tem que saber fazer com esse protocolo, com esse novo jeito, até que as coisas se melhorem e a gente possa receber de novo toda aquela magia do futebol, que é com os torcedores, com a festa. Mas no momento a gente tem que realmente seguir seguindo esse protocolo e essa nova maneira de se atuar. A gente tem acompanhado que a Bolívia vem treinando há um certo tempo, mas creio que também a gente pode levar vantagem pelo último jogo. Todos os jogadores convocados vêm jogando no seu clube. Ao contrário do que não está acontecendo na Bolívia, é somente treinamento. Óbvio que deve ter jogos de treino, mas talvez isso possa pesar um pouquinho. Brasil e Bolívia entram em campo nesta sexta, às 9h30 da noite, em São Paulo. Muito bem, se a seleção brasileira fica com a equipe completa, hoje nós não estamos com o Pedro Certezas, mas estamos recebendo aqui o querido Venê Casagrande, do Jornal Dia. Sabe essas coisas de teste, esse negócio do Flamengo que ninguém sabe, alguém só que fala? É sempre o Venê. Vou te dar boa tarde, Venê. Seja bem-vindo ao SBT Sport Rio. Obrigado, Fernando. Boa tarde para você. Obrigado pelo convite. Boa tarde ao Casimiro, boa tarde ao Filipe. Prazer enorme estar participando aqui do programa de vocês. Será um prazer participar aqui, ficar esses minutos falando sobre o futebol carioca e também da seleção brasileira, que vai estrear nas eliminatórias da Copa do Mundo no próximo dia 9. Obrigado novamente pelo convite. Está chegando, né, Venê? Casimiro, você chega hoje lá na granja? É, eu fiquei surpreso, né? Estava aqui ouvindo o Casimiro, falei, eu? Estranhão. Eu estou aqui de boa, estou aqui tranquilo em casa, eu não vou não. Avisa para o Tite que eu não vou. Eu avisei. Eu estou de casa direto. Tem até jogador do Vasco lá me esperando, mas eu não vou. Não tem como, Fernanda. Não tem como. Você vai acabar o programa, vai almoçar. Não, não, não. Você tem que almoçar depois. Hashtag SBT Sport Rio, nosso Twitter, de novo, aqui, está no ar, está na sua tela. Hashtag SBT Sport Rio, assim você fala com a gente. É só ir lá no Twitter, escrever o que você quiser, sem bobagens, é claro. Coloca essa hashtag aí que a gente acha você. Ô, Caioba. Opa. Várias aves apareceram lá no... Na granja, né? A Arara, temos o Pombo, nosso querido Richarlison. Que eu acho ele tão importante. Eu já falei, Richarlison me nota. Eu sou apaixonada pelo Richarlison. Mesmo ele não podendo participar do jogo, que a presença dele, Caioba, é fundamental no grupo. Isso era outro ponto que eu gostaria de comentar, Fernandinha Zona. Fico muito feliz por você ter me chamado, né? E não chamado o Tite. Pensei que você fosse chamar o Tite pra trocar essa ideia aqui com a gente, nesse momento. Mas na ausência de Pombo, apenas um. Pensei que outros Pombo fossem habitar ali o treino, mas foi o Marara. Marara, a zona bonita pra caramba. Marara, né, Caioba? Realmente, eu não lembrava do Tite, eu já chamo ele. Venê, quais são os jogadores aí do Flamengo que estão à disposição da Seleção Brasileira? E quantos jogos eles vão ficar ausentes do Flamengo? Que eu acho que essa é uma grande preocupação dos torcedores rubro-negros, né? Exatamente. Os dois jogadores que estão representando o Flamengo na Seleção Brasileira são o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro. Em relação ao zagueiro Rodrigo Caio, eu acho que o Flamengo está bem servido. O zagueiro Noga, da base do Flamengo, está conseguindo dar conta do Ricardo na ausência do Rodrigo Caio e no meio de campo aí é um problema que o Domi vai ter, né? Pra saber quem será o responsável no meio de campo, já que o Arrascaí que também está convocado para a Seleção Uruguai. Ô, Tite, você vai tirar eles do Flamengo e vai deixar no banco? Só pra atrapalhar mesmo? Ou você vai usar? Olha só, tu sabes que... Desculpa aí que tu com um pouco de... Uma dor na minha vida aqui é o Tite. Desculpa pela perda, trocadilho, chat, escroto demais, né? Gostaria de dizer que é um grande jogador e que o Everton Ribeiro vai ser um grande reforço para os clubes de São Paulo, inclusive, porque eu vou tirar ele um prazer enorme, tirar eles do Flamengo, inclusive, pra deixar no banco de reservas e entrar com 45 no segundo tempo. Eu conheço bem você, Tite. Casimiro, falamos dos jogadores do Flamengo, o Big Boss mandou te perguntar do Vasco. E tem, né? Tem. Tem jogadores da base do Vasco e o Riquelme. Ah, o Riquelme e o Figueiredo é o futuro, né? É isso aí. É o futuro, Fernanda Maira. Porque é um presente a essa geração aí, não deu certo. Já foi, já foi. O futuro que é o Vasco. Calma, calma, Cazé. O futuro que é o Vasco. Não adianta. Pode ficar bolado, Jair. Os teus caras ficam no banco lá, o Vasco tá treinando. Tem imagem lá do Riquelme batendo falta, o Neymar observando, falando, peraí, deixa eu aprender aqui com o garoto. Entendeu? Então é assim, cara. Tá lá a molecada do Vasco pra ensinar a seleção brasileira. De repente, com os jogadores do Vasco ali, Fernanda Maira, mudam um pouco os aros do Brasil, que tá com esse ar um pouco de derrotado. É verdade. De repente, com o Vasco muda. Muda o negócio ali, muda o clima. Eu concordo com você. Então, é isso. Eu acho que o Tite foi inteligente de trazer esses jogadores do Vasco pra trazer esse ambiente vencedor pro clube, pra seleção. Entendeu? Já vai começar os jogos agora e certamente o Brasil vai vencer, porque tá ali com o espírito do Vasco da Gama. Tem como. Landinha, lembrando que se não fosse a pandemia, né, e o calendário tão apertado que tá rolando aí no Campeonato Brasileiro, nas competições internacionais, essa data seria a data FIFA e não desfalcaria os times, né, o Rodrigo Caio, o Everton Ribeiro e tem mais gente aí pro Flamengo, né, tem o Arrascaeta, tem o Isla, então o Flamengo vai perder uma galera. Isso porque Bruno Henrique e Gabigol não vivem seus melhores momentos aí e não foram convocados, porque o Gerson também é uma opção pro Tite lá, pro futuro, então o Flamengo deve sofrer, já que... O Gerson, né? É verdade. O Gerson tá jogando bem, né? Fala, Vene. A verdade, cara, você tá machucado, Filipe. Ou seja, é mais desfalque ainda pro Flamengo. Ainda tem isso? E, Vene, não são só os jogadores do Brasil, né? São jogadores como o Arrascaeta e outros que vão deixar de servir ao Flamengo porque estarão com suas seleções já que é eliminatórias aqui na América do Sul, né? Exatamente. O Filipe já citou o Arrascaeta, também tem o Isla, que foi convocado pra seleção chileira. Esse é o modo a gente ter jogadores de seleção. Em algum momento, você pode perder eles para as suas respectivas seleções. No caso do Flamengo, aconteceu agora. São quatro jogadores convocados. Bruno Henrique, como diz o Filipe, o que a gente faz. O jogador foi machucado também. Eles vão ser convocados. O próprio Gerson. Mas não aconteceu. Nesse momento, o Flamengo tem quatro desfalques importantes para os três próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esporte, Vasco e Goiás. E é um momento que a gente vê... Vou lá no Twitter, hein? É o momento que a gente vê que o Atlético Mineiro, que hoje está aí se consolidando como líder, ele está mostrando qual é esse tipo de jogo do Atlético. A gente está começando a desenhar, a entender o que vai ser quando você encontra um jogo do Atlético na televisão, enfim, nas rodadas. O Flamengo ainda está se desenhando. E aí perder tantas peças assim é sempre muito prejudicial para quem quer ser campeão, que eu acho que é o objetivo do Flamengo. Twitter de volta, está aí na tela, hashtag SBT Esporte Rio. Manda sua mensagem para a gente. A Erika, que é a Vascão, mandou o Riquelme chamado para fazer treinos pela seleção, sondado por vários clubes europeus. E sou o Ramon que não enxerga ele. Enfim, o Ramonismo. Ô, 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 ô. É o Eric, é o Eric, é o moço. Não é a Erika. É o Eric. Ô, ô, Casimiro. Já está na hora aí do Riquelme? Ah, o Riquelme é muito novo, mas tem muita qualidade, né? Então ele já foi integrado ao elenco do Vasco principal e é uma opção do técnico. É uma opção do técnico. Eu vou ser sincero. O Henrique, que sempre foi ali um problema para o torcedor do Vasco, reclamava bastante do lateral do Vasco, vem se tornando cada vez, cada dia menos um jogador que entrega pouco. Ele tem jogado bem, assim, até certo ponto. Mas há quantos anos ele é um menino Henrique que está no profissional? Há cinco anos já e a gente acha que ele é um menino Henrique, né? Sete anos, né? É, mas eu acho que faz parte, assim, ô, Fernanda. É um menino de 32 anos, cara. É, é assim também do Neymar, né? Um menino de 30 anos. Mas é porque, assim, o problema é que o Riquelme é muito novo, né, cara? Então você subir um moleque desse, botar uma pressão tão grande, fazer essa transição... Eu também acho. Por fazer, é complicado. A gente já vem falando aqui, como o Flamengo faz um bom uso da base, né? Que agora, de fato, subiu na pressão os jogadores e que corresponderam muito bem. Mas a gente cansou de ver jogador que a torcida acabava se desgastando na relação do torcedor com o jogador. Porque subia na pressão, o jogador não rendia o que esperava. Você sabe, Casimiro, que essa promoção precoce, que às vezes é no desespero, feita pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Botafogo. Porque há o desespero de não ter elenco, de um monte de coisa. Aí precisa pegar os meninos, pinçar eles na base e jogar no profissional. Às vezes até num momento de desespero. A gente vê que o Flamengo, há alguns anos, desde que se tornou essa potência aí, Vene, financeiramente falando, e pode montar um elenco, o Flamengo não faz mais essas precipitações, porque não precisa. Mas agora, num momento, assim, peculiar e particular ali do Flamengo, tanto desespero por conta de tantos positivados em relação ao coronavírus, o Flamengo teve que fazer essa promoção precoce e desesperada. E aí tinha aquela insegurança de todo mundo, de caramba, não vai dar certo. E deu, né, Vene? Exatamente. Ou seja, tem um lado bom dessa história toda. Os jogadores na base foram utilizados, deram conta do recado e são opções para o restante da temporada. É uma temporada muito difícil. Por exemplo, em outubro, o Flamengo vai disputar nove jogos em apenas 24 dias. Em algum momento, esses jogadores da base serão peças fundamentais para o elenco do Domenech. Na zaga, a gente está vendo aí o jovem Noga e o outro, o Natan, também, dando conta do recado. E outros jogadores, também, que foram acionados, principalmente, com o jogo contra o Palmeiras, entraram, foram bem e hoje se tornaram peças aí, opções para o elenco do Domenech, que em algum momento, ele, com certeza, irá utilizar esses jovens jogadores da base do Flamengo. Todos eles fizeram... Eu vou chamar o treino do Fla e já te chamo, Filipe, para você até olhar. Todos eles... O Hugo, o Ramon, o Noga, que fez sua estreia no profissional, uma Libertadores, gente. Eu só tinha visto a Benê Venuto fazer isso. Beijo, Benê. Te amo. Ó, o Domenech está de volta ao Flamengo, recuperou da Covid-19. O treinador já comandou a atividade na reapresentação após a vitória aí no último domingo e a gente vai ver agora como é que foi. No treino do Flamengo, a volta do comandante. Recuperado da Covid-19, Domenech voltou às atividades com a equipe e foi recebido com carinho por todos. Os atletas que jogaram contra o Atlético Paranaense ficaram na academia. Os demais foram a campo para uma atividade tática. O atacante Pedro Rocha voltou a treinar. Ele se mostrou recuperado de uma lesão na coxa esquerda. O jogador não entra em campo desde o dia 5 de setembro. Já o goleiro Diego Alves continua trabalhando separado do restante da equipe. Ele ainda se recupera de uma lesão no ombro. Com os três gols marcados no domingo, o Mengão chegou aos 70 em 2020, o melhor ataque da temporada. O próximo jogo é contra o Sport, nesta quarta no Maracanã. Está desesperado, Marquinhos? Pô, estou felizão aí, Fernandinho. Sabia. Fernandinho, eu queria fazer a pergunta para o Veneia, cara. Saiu a notícia hoje que o Ramon, um menino lateral esquerdo, muito bom renovou com o Flamengo. Acho que até 2025, se eu não me engano. E queria perguntar sobre a renovação do Diego Alves, porque o pessoal falando muito do Hugo, né? Talvez o Flamengo tenha conseguido no poder de barganha aí, já que o Hugo se mostrou muito bem no gol, muito seguro e conquistou a torcida. E aí o Diego Alves estava naquele impasse, renova com renova. Veneia, vai renovar? Como é que está aí essa situação? Bom, é o seguinte, Filipe. As boas atuações do Hugo dão uma certa, como que eu posso dizer, um certo conforto para a diretoria do Flamengo. Uma certa liberdade para ganhar tempo na negociação com o Diego Alves. Hoje eu conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre o Diego Alves. Eu perguntei sobre a renovação do contrato, qual era o encargo. Ele explicou que é uma negociação, como todas as outras, um perde de um lado, o outro perde do outro, tem que ceder de um lado, o outro tem que ceder do outro. Na verdade, a questão salarial que mais pesa nesse momento. O Diego Alves tem que entender que o Flamengo passou por um momento complicado, queda de receita. O futebol brasileiro passou por um momento complicado. O Diego Alves precisa entender como o meio de reputas. Entendeu. Por isso que ele renovou o contrato tão rápido. Ele aceitou reduzir a sua base salarial. O Diego Alves tem esse entrado. A questão é, a diretoria do Flamengo está otimista, acredita na renovação de contrato. Agora, quando, não se sabe. A verdade é que o contrato dele vai até dezembro e tem que ser resolvido antes. Eu ainda vejo o Diego Alves como peça fundamental para o elenco do Flamengo. Mesmo as duas opções do mundo. Mas, as negociações estão em andamento e a expectativa é muito boa na diretoria do Flamengo. Do outro lado, é o empresário Eduardo Maluf, que tem uma ótima relação com o Flamengo. Também o empresário do Michael também está otimista. E dá cabeça com o Diego Alves, que é um contato por mais de dois anos. Ô, Casimiro, é sempre bom, né? Um menino aparecer, um bom goleiro aparecer. Dá uma chacoalhada. Não só goleiro, mas em negociações. Quando o jogador está se sentindo numa situação privilegiada. De, ah, eu sou importante para o clube. E aí eu posso pedir mais. E tem. Ele é funcionário e tem que sempre se valorizar. Mas é bom, porque dá uma chacoalhada na negociação. Ó, SBT Esporte Rio, a nossa hashtag. Manda mensagem lá no Twitter. Não é isso, Casimiro? Exato. A base é muito importante, né, Fernando? A gente fala aqui sobre todos os aspectos. A base do Flamengo, talvez dos quatro grandes do Rio, era menos solicitada, né? Justamente por essa organização financeira do clube. O Flamengo tem um elenco muito vasto. Então, você até deixava a base um pouco de lado. E agora, no momento de necessidade, a base foi requisitada e respondeu muito bem. Então, olha o impacto que tem isso tudo. O Flamengo revela bons jogadores. Então, você tem uma dupla de zaga muito boa. Você tem um lateral esquerdo que é muito bom. Você tem um goleiro que é muito bom. E isso gera no presente e no futuro. Porque o Flamengo pode ganhar dinheiro com a venda desses jogadores. O Flamengo vai ter o mecanismo de solidariedade no futuro. O Flamengo chacoalha negociações. Então, pô, Diego, segura aí um pouquinho. Porque, tá vendo, Neneca? Pô, tá catando demais. Muito novo. É da base do Flamengo. É um ativo do clube. Pô, tem certeza que tu vai pedir isso tudo? Então, ele também repensa. Fala, putz, não é bem assim. Isso é tudo positivo pro clube. Obviamente que isso aconteceu muito por conta da pandemia. Muito por conta, não. 100% por conta da pandemia. Mas, graças a Deus, nenhum jogador do Flamengo teve maiores problemas com a Covid. E o Flamengo teve o bom uso da base, né? Subindo esses jogadores, sendo bem importantes pro clube. Como a gente falou, a base do Flamengo sempre foi muito boa. A única diferença é que, nos últimos anos, não sobe no desespero. Como o Vasco, como o Botafogo, como o Fluminense, um jogador tem a obrigação de remover. O último, talvez, tenha sido o Lincoln. Que, na verdade, nem foi desespero, mas tinha muita expectativa. Aí o moleque sobe com 16 anos, tá há 3 anos lá no clube. E aí ele não pega a base, não desenvolve tanto futebol. Porque fica só treinando, não joga. Não dá sequência. É, não dá sequência. Talvez as críticas... Eu não sei se é só não desenvolve a base. Porque com 16 pra 17, você já tem uma maturação aí, pelo menos, a nível de base. O que ele precisa... O que ele precisa aprimorar seria... Ele encontraria facilmente num profissional. Mas o negócio é... Em que circunstâncias foram feitas essa promoção? Em que momento ele entrou? Foi no momento em que ele poderia entregar X e as pessoas esperaram 5X? Porque isso também é a maior crueldade que se faz com os meninos, né, Vener? Às vezes o menino entrega X e a gente quer que ele entregue 10X. Ele nunca vai entregar naquele momento porque ele não consegue. A expectativa alta do menino. Exato. No caso do Lincoln, como o Felipe citou, eu ia até trazer essa informação, relembrar isso. Porque ele não pulou etapas apenas no sub-20. Ele pulou etapas antes. Ele, por exemplo, ele não fez uma boa, um bom sub-15. Ele não fez um bom sub-17. E quando ele chegou ao Ineto profissional, com apenas 16 anos, hoje com 19 anos, ele tem a mesma idade do Natan, por exemplo, que estreou no profissional. Eu acho que isso tem que ser relembrado pelos torcedores. O Lincoln provou no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Del Valle que ele tem condições, sim, de brigar por uma vaga no time titulado Flamengo. Isso é uma peça importante, pelo menos no segundo tempo. Eu acho que hoje, no momento do Flamengo, dá essa liberdade para a categoria de base ser bem trabalhada. E sobre o Hugo Nené, eu tenho uma curiosidade. Ele ia ser negociado com o Boa Vista do Portugal. Os empresários dos jogadores estavam forçando, porque ele era a quarta opção no elenco, não estava recebendo oportunidade, nove meses sem entrar em campo. E a diretoria do Flamengo bancou, falando que em algum momento ele ia ser importante na temporada. E esse momento chegou. Eu estava conversando com o empresário do Hugo, ele mesmo quis. Você vê como é o futebol. Eu queria que ele fosse para Portugal para ganhar oportunidade. Ficou no Flamengo e hoje está aí. Pulou da quarta opção para a segunda opção. Será que agora... Isso que eu ia perguntar, Vene, vocês meninos acham... Cada um responde uma vez. Quem hoje é o segundo goleiro do Flamengo, na opinião de vocês? É Gabriel, é César ou é o Nené, Felipe? É o Hugo, sem dúvida nenhuma. Casimiro? É o Diego Alves. Ai, mentira. Eu sabia que você ia polemizar, Casimiro. Quem é o número um? É o Nené. Oi, Vene, para você então, você falou. O Nené, para você hoje é o número dois do Flamengo, o goleiro? Eu acho que ele mostrou muito mais potencial do que o César e o Gabriel Batista. E por que você fala que o... Ô, Vene, rapidinho. Não dá para desprezar o Diego, tá, pessoal? Não, é verdade. O pessoal fica falando, ah, o Hugo e tal. Galera, o Diego Alves é campeão brasileiro da Libertadores. Tem que respeitar o cara. Muito importante. Tomara que renove. É o nosso mundo, cara. É o nosso titular ali. E tem muito jogo, Fernanda. Vai trocar o tempo todo. Só não pode pegar uma renovação no momento de pandemia, no momento em que todo mundo está sofrendo e jogar o valor no ano teto também. Pois é. É. É esse o problema, Casimiro. É esse o problema. É isso que o Flamengo não quer. No caso do Diego Rivas, ele diminuiu. Óbvio que o Diego Alves é mais importante para o seu titular, mas ele também tem que entender o momento do futebol brasileiro. É verdade. Eu depois vou te perguntar, Vene, por que você falou que ele teve uma abreviação aí no Sub-15, o Lincoln. Aqui no nosso Twitter, o DG Veiga disse, o que vocês esperam da volta do treinador Domi? Eu tenho uma pergunta para o Vene também. Gente, o Vene sabe tudo de Flamengo? Ele tem um contato lá, que ele não fala o nome, que jornalista não fala a fonte, né? Ele tem um contato lá dentro, não sei se dois ou cem, mas que o homem sabe tudo lá do Flamengo? Você falou que o Lincoln abreviou o Sub-15, o Sub-17, foi a mesma opinião até do Felipe. Por que que aconteceu na base do Lincoln que ele pulou essas etapas, na sua opinião, Vene? Pela expectativa que tinha em cima do jogador, o jogador se destacava muito. O Lincoln na base, muitos se falavam que o Lincoln ia fazer mais sucesso que o próprio Vinícius Júnior, que hoje está no Real Madrid. A expectativa era muito grande nele. E como ele ia bem nas categorias, ele ia subindo, subindo. Tanto é que ele chegou profissional com 16 anos. E quem o botou no profissional foi o Reinaldo Rueda, que gostava muito do Lincoln, muito mesmo. Mas até que o Vinícius Júnior nos bastidores, o engraçado é que o empresário dos dois jogadores é o mesmo empresário. Então, eles brincavam. Olha, o Lincoln pode fazer mais sucesso que o Vinícius Júnior. Reinaldo Rueda vai fazer muito isso. E por isso, o Lincoln acabou com dois papos. E você vê nesse ponto que você fala, Vene? Às vezes não é nem uma questão de abreviação por questões técnicas, o que ele vai aprender tecnicamente na base. Às vezes é por essa esperança mesmo vinda do torcedor, do cara vai entregar X e as pessoas exigem 5X. E às vezes ele não tem aquilo naquele momento. Eu quero saber do Vene, e ele vai responder no final do programa, o nome é um grupo do WhatsApp que é ele que manda quando ele não tá, e o Jordi que só executa o Jordis, ou ele fica só de home office mesmo, só fazendo os padrõezinhos lá e os caras que decidem tudo. Isso no final do programa. Ou o Vene vai responder. Vou falar do Vasco agora, no final do programa. Só pra finalizar, o Flamengo leva tão a sério o Rodízio, o Dome, que até os treinadores fizeram o Rodízio, entendeu? Isso é verdade, Felipe. Mas eu quero saber como é que funciona esse Rodízio no Flamengo. Agora, o torcedor do Vasco estava feliz da vida, né? Estava brigando pela liderança, né, Casimiro? O Cano aí na artilharia, maravilhoso. Mas aí tudo mudou. E hoje a equipe tá vivendo uma seca. São quatro jogos que o Cano não marca. Cadê? Após o início de brasileiro animador, o Vasco vive seu pior momento sob o comando de Ramon Menezes. Os números mostram a fase ruim da equipe. São cinco jogos sem vencer, dois empates e três derrotas. Esse jejum acompanha cerca de gols de Germán Cano. O argentino não balança as redes há cinco jogos. Seu último gol foi justamente na última vitória, o 3x2 contra o Botafogo, no dia 13 de setembro. Mesmo assim, a torcida não questiona o jogador. São 16 gols na temporada, sete deles no brasileiro. Após a vitória em cima do Botafogo, a FIFA o apelidou de máquina de gols. Na tabela, o Vasco está na nona posição com 18 pontos. Tem algumas coisas que me deixam em dúvida em relação a essa seca do cano, Casimiro. Aí eu vou te perguntar. O cano está na seca porque o Vasco não está harmonizado? Ou o Vasco não está harmonizado porque o cano está na seca? Desculpa, Fernandinha. Aí eu acho que é mais uma questão da CEDAI mesmo. O Vasco depende muito dos gols do cano. Um cara que tem um percentual alto de participação de gols na temporada do Vasco. A gente falava aqui no início que ele era responsável por 70% dos gols do Vasco. Esse número só foi aumentando. E agora que o Vasco não faz gols. Você olha e o cano não está marcando. Mas também o Vasco depende do cano, o cano depende do Vasco. Verdade. E é difícil, é complicado. E a gente vê, eu posso responder que é mais o Vasco... Na minha opinião, é mais o Vasco não está harmonizado porque o cano está na seca. Sabe por quê, Juninho, pernambucano? Porque no início do ano, quando não tinha o harmonismo, o Vasco tinha lá cinco gols na temporada, cinco gols do cano. A culpa positiva só era do cano. Então, eu acho que o cano é mais importante do que a gente possa imaginar, Juninho. Pois é, mas quando a bola aparece ali, ele bota para dentro. O problema é que o Vasco não cria para a bola aparecer para ele, né? Aí fica muito difícil, realmente. Mas o excelente jogador vai reencontrar o bom futebol e os gols porque é goleador. O problema, Fernanda, é o seguinte. O problema do Vasco, na minha concepção, foi o planejamento desse rodízio que o Vasco fez, cara. Eu falei isso já há muito tempo atrás e, na minha opinião, isso vai se confirmando, cara. O Vasco, obviamente que, assim, é muito complicado num clube profissional, Série A, você assinalar na sua temporada, no seu calendário, jogos que provavelmente você vai perder ou jogos que você vai ter mais dificuldade. Mas eu acho que faltou tato ao Vasco nesse aspecto. Porque, por exemplo, o Vasco recebe o Atlético Goianiense em casa e poupa o Castanho e poupa o Benítez e perde esse jogo em casa. Faz um movimento muito grande pensando na Copa do Brasil, né? Não, concordo plenamente, eu concordo. Tudo bem, poupou para a Copa do Brasil, não jogou bem na Copa do Brasil. Não. No primeiro jogo até o Vasco conseguiu jogar melhor do que no segundo. No segundo, o Vasco não joga nada e o Vasco é eliminado. Tudo bem. Vem o jogo com o Curitiba nesse meio tempo, o Vasco poupa jogadores de novo, perde para o Curitiba fora de casa. É um jogo que, novamente, o Vasco tem que pontuar. O Curitiba é um dos times mais feios do campeonato. Eu já falei aqui, o Fluminense vai ter um 4x0 no Curitiba, Fernando. Não tem como. Tem um sapo aí, gente? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho pânico de sapo. Por favor, se tiver um sapo na casa de um de vocês, me avisa, me comunica, que de longe eu já vou correr. Isso aí é na sua casa, Casimiro. Com certeza, é o Théo. É o Théo. Ele foi olhar. Acho que é o estômago do Caselho, ele falou um rodízio. É fonte, mano. Porque o Vasco fez um rodízio errado. Eu sempre falo, você começar pela pizza doce antes é terrível. Mas às vezes é inevitável. Mas às vezes você chega na pizzaria e o cara já tá chegando com a doce. Não, não dá. Mas dá pra misturar um doce com sal. Você gosta, Vene, de misturar o doce com sal? Só pra matar a vontade aqui, só um pedacinho. É bom misturar o doce com sal. Você gosta, Vene? Vene, tem cara de que não gosta de comer doce com sal. Vene, pide. Não, eu não sou muito fã de doce, não, confesso. Ai, meu sonho era não ser fã de doce. Vene, se queira. O Vasco deveria apostar na base. Mas, em alguns reforços pontuais, não adianta contratar muito. E a maioria dos reforços são fracos. É isso aí, Vene? Olha, eu concordo, sim. Eu acho que o Vasco tem que ter um planejamento pra contratação. Eu vi agora que estão tentando contratar um jogador do Grêmio. Não sei se o Cazé sabe dessa informação. Enfim, eu não sei como eles chegaram a esse jogador. Como que é feita a análise dos jogadores da contratação. Enfim, eu acho que tem que ter um planejamento melhor para as contratações. Vem o Carlinhos, por exemplo, lá de Portugal, que também não está rendendo. Mas o jogador que parece que é apenas para compor o elenco. Eu penso o seguinte, se for para compor o elenco, é melhor utilizar a base. Que, com certeza, pode render mais frutos ao Vasco. Se for um jogador que chegue para ser titular, ser dono do time ali, acho que é ok. Não é o caso das contratações do Vasco ultimamente. Lembrando que para o próximo jogo, não tem Benítez, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Não tem Andrei, que tomou o vermelhinho no último jogo. Esse é o problema, Fernanda. Sem rodízio, não é questão de rodízio. Foi com o time completo para jogar com o Atlético Mineiro. Poupou, poupou, poupou. Aí vai jogar com o time completo com o Atlético Mineiro. Aí chega com o Atlético Mineiro, o Benítez toma o terceiro amarelo, o Andrei expulso, toma 4. Aí pega o Bahia, que é um time fraco, vai jogar totalmente desfalcado de novo. Aí volta contra quem é o time? Contra o Flamengo. Aí contra o Flamengo vai ser um jogo duro, clássico. Pode ter um expulso aqui, pode ter um machucado aqui. Aí no próximo jogo, que é contra o Fortaleza, desfalcado de novo. Sabe o que você faz, Casimiro? Hora que melhora. Não, hora que melhora. Olha só, os jogadores do Fluminense que testaram positivo, isso é boa notícia, hein, gente. Para a Covid-19, voltaram aos treinos. Ao todo, nove atletas retornaram. Só o Ganso que continua afastado por ainda não ter cumprido os dias previstos pelo protocolo da CBF. Felipe, a gente falou tanto do Flamengo aqui nos testados positivos, até porque era um momento tão importante que era Libertadores, mas o Fluminense passou por uma situação parecida, né? Exatamente, Fernandinha. É situação chata pra caramba, né? Mas conseguiu se virar bem, ganhando o Curitiba de 4x0, né? Conseguiu superar essa ausência. E estão voltando, retornando, mas o Fluminense precisa ser mais constante, né? É muito irregular, joga um jogo bem, depois não vai tão bem assim. Jogo contra o Botafogo, segundo tempo, não fez nada. O Fluminense meio que parou. Só o Botafogo jogou, por incrível que pareça, tá, Fernandinha? O Botafogo criou bem mais do que o Fluminense. Então o Fluminense tem que decidir o que ele quer. A gente não sabe qual Fluminense vai entrar. Se é um Fluminense empenhado, jogando bem, ou aí o próximo jogo vai e joga mal e não tem aquela irregularidade. E o Ganso, né, parece que tá sentindo os sintomas aí há bastante tempo, Fernandinha. Por quê? Ah, porque falta mais empenho do Ganso, né? Um pouquinho mais de vontade, mais correria, né? Quando o jogador tecnicamente não tá bem, o cara tem que compensar na raça ou na corrida. O cara é um profissional, pô. Não sei o que aconteceu com o Ganso. Ô, Vene, se a gente olhar as peças que estavam ausentes no Fluminense, são peças importantíssimas. Calegari, Luiz Henrique, que tava aí tentando se consolidar num ataque na saída do Evanilson. Então, assim, o Fluminense sentiu muito. A gente viu no jogo do Botafogo que, realmente, aquelas peças faziam muita falta, né? De velocidade e tudo mais. Exatamente. Eu acho que esses jogadores, esses reforços caseiros serão importantíssimos para o jogo contra o Goiás, né? Eu acho que fazer um jogo pior do que o Fluminense fez contra o Botafogo, eu acredito que não seja, porque o time foi muito mal contra o Botafogo. A tendência é que com esses jogadores, com o retorno desses jogadores, o Fluminense vá melhor em campo. E como o Felipe disse, o grande problema do Fluminense no ano de 2020 é a irregularidade. Não consegue ser um time regular. Um jogo joga bem, o outro joga mal, joga bem, joga mal, fica nessa. Tem que ser mais regular. Pois é, eu acho que isso é um problema, Casimira. Eu falei isso até aqui. Eu acho que vai ser um problema pra temporada. Não só no Brasil, como no mundo. É um ano estranho, que vibra estranho, com problemas extra-campo. Todos esses caras aí que estão na tela de vocês treinando, eles são seres humanos, né? E passam por problemas em casa. A pandemia traz problema pra todo mundo. Eu vejo a gente falando, eu tô cheio de problema, minha filha. Pate palma, que é só você não. Todo mundo aqui tá. Todos nós nessa caixinha aqui de vocês, a gente tá com problema ou por conta da pandemia, o que ela tá causando em algum familiar ou é na gente mesmo. Casimiro, essa irregularidade a gente vai ver até o final dessa temporada. E por isso que eu aposto aqui, Casimiro, em alguma competição, uma zebrona. Uma zebrona. A gente tem falado aqui bastante e é óbvio. Ah, o Vasco é muito irregular. Ah, o Fluminense é muito irregular. Se você for olhar a tabela, estão lá em cima. O Vasco ficou lá em cima jogando mal. Mas quem tá jogando bem, Fernando? Quem tá jogando bem? Não tem ninguém apresentando futebol vistoso. Só tem uma pessoa que pega a Covid, sai e volta. Tem filho, tem filho, filho de novo. Filho, filho. Volta e joga bem. Everton Ribeiro. Vem cá no Twitter. Não sei o que esse homem faz, gente. É uma máquina de jogar futebol. Hashtag SBT Esporte. Everton, como é que é? Você volta de Covid jogando muito. Você nunca joga mal. Desde a época do Cruzeiro, você sai, você volta. Me lembro o Conca no Fluminense. Regular demais. Não se machuca, não sai, não faz nada. Parabéns, Everton. Viu? Faz mais filho, que faz bem. Você vai pro Twitter ou tem uma palavrinha? Fica aí pra gente ler junto, Everton. É que você não consegue ver daí. O Fábio Esteves mandou pra vocês. A Fluminense é igual ao teste da Covid. Pode dar falso positivo ou negativo. Muito irregular. Pouca gente falou aqui, né? O Everton Ribeiro. Todo mundo tá sendo irregular. Não só o Grêmio, o Palmeiras. O Palmeiras é invicto na Libertadores e a torcida tá insatisfeita. Por quê? Porque é irregular. Vamos falar do PSG? O PSG anunciou a contratação, Casimiro, do meia Rafinha Alcântara. O jogador de 27 anos deixa de ter vínculo com o Barcelona. O contrato com o PSG vai até o fim de junho de 2023 e ele vai vestir a camisa 12. O Barcelona, Casimiro, cada vez mais desmantelado. Exatamente. O Barcelona, na verdade, ontem vendeu alguns jogadores no fim da janela pra tentar trazer o Depay, né? Que é o jogador do Lyon, holandês. Ele assinou um contrato com o Depay. Tava tudo certo. Só que ele precisava vender alguns jogadores pra ter dinheiro. Se o Barcelona vendesse alguns jogadores até o fim da janela, ele traria o Depay. Só que qual foi o problema? O Barcelona vendeu os jogadores, só que não foi o suficiente. Então, o Barcelona vendeu o Rafinha por 3 milhões de euros, uma opção de compra lá. Um negócio absurdo, cara. Porque o Rafinha é um jogadoraço. Vendeu o Tô de Boa pro Benfica, que é um jogador, um zagueiro francês com muito futuro, com uma opção de compra de 20 milhões de euros. O Tô de Boa, Casimiro? É, Tô de Boa. E não conseguiu dinheiro pra contratar o Depay. Então, assim, se desfejou os jogadores pra nada. Ô, Juninho, você fez jogo duro aí com esse cara no Lyon? Pois é, né? Tô lá como dirigente e já trouxe o Lucas Paquetá, os brasileiros, Jean Lucas do Flamengo, Bruno Guimarães. Mas não vamos liberar, não. A gente tá querendo agradecer o elenco aí. E pro Barcelona, não dá. Manda mensagem em francês, então, Juninho. Rapidinho. Manda o Messi, que a gente manda o outro. Ah, boa. Mas o Messi não vai mandar, não. Manda uma mensagem em francês pro pessoal do Barcelona. Obrigada. Ô, Vene. Situação feia pro Barcelona. Será que vai viver quanto tempo nesse período aí de vacas magras e desesperadas? Exatamente. É uma situação muito ruim que o Barcelona tá vivendo. Uma fase terrível. Pelo menos o Messi ficou. Porque se o Messi tivesse saído, a situação, acho que, na minha opinião, muito pior. Mas eu acho que o Barcelona tem condições de melhorar essa fase aí. Pelo menos dentro de campo. Fora de campo, como o Casimiro disse, não teve muito sucesso nas suas negociações. Mas, ao menos, repetindo, o Messi ficou. Eu acho que o Messi ficou muito apetitão. Ô, Vene, ele ficou, mas tá dando um tchá-tchá-tchá lá, você tá sabendo? A briga dele com o Barcelona tá ganhando um novo capítulo. Porque ele tá no Barcelona, mas tá brigado. Tá de bem sim, mas tá lá. Segundo o jornalista espanhol, Eduardo, é bom falar o nome dele que ele pode estar assistindo o SBT Sport Rio, né? A gente gosta sempre de dar o crédito aqui pro jornalista. Quando o Vene fala as coisas aqui, a gente sempre fala de você, Vene, porque você falou, a gente... Então, Eduardo, aí, o espanhol, você tá vendo o SBT Sport Rio, é a sua informação. Ele disse, o Dudu, meu amigo, que existe um conflito entre o Messi e o Piquet. Sabe qual é o motivo? O Piquet não estaria apoiando o Messi na briga com o clube. O Messi tá achando que o Piquet não tá junto com ele, Casimiro. Você tá sabendo dessa treta? Ah, eu... Eu não tava sabendo. Eu tô sabendo entre aspas, né? A gente tinha algumas informações de alguns jornalistas que estavam até nesse atrito. Pra quem não acompanha o futebol europeu e não tem nenhum problema com isso, o Piquet, o apelido dele no Barcelona é o presidente, cara. Ele tem uma importância muito grande no Barcelona. Ele é totalmente diferente, por exemplo, do Sérgio Ramos, do Real Madrid, que já ameaçou sair. O presidente do Real Madrid já disse que ele não é mais importante que o clube. Cara, o Piquet é outra coisa no Barcelona. Ele ajudou a trazer patrocínio pro Barcelona, que foi um dos maiores patrocínios da história. Dizem que ele vai ser o presidente do Barcelona quando ele se aposentar. Eu vi aquela série, naquele Flix da vida. Eu achei, a parte que tem ele, com a família ali, almoçando, vocês já viram? Ele parece que é meio metido. Até fiquei me perguntando com a Shakira, que eu acho a Shakira tão... Ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, ele pode estar vendo com maus olhos essa má vontade do Messi, né? Eu não acho não, Cazé. Eu acho que o Piquet sempre foi encrenqueiro desde a época do Senna. Nunca se deu bem com a imprensa. Era chato. Não pode deixar, Fernando. Isso aí não, tem que cortar o microfone disso aí, cara. Ô, Felipe, eu tava aqui me segurando, rindo, porque o Big Boys fez essa piada no meu ouvido. Eu sabia, né? Era antigo dele, essa piada. Aí eu fiquei aqui me segurando, aí você falou, pô, que eu posso aproveitar pra rir. Vamos lá no Twitter, Ulisses, eu e tu, vem. Pelo amor de Deus. Levantei rápido o Twitter? Ô, Ulisses, levantei. Faz com a câmera aí. Levantei. Desculpa, tá? Foi mal. Ó, Francisco Arte. Hashtag SBT Sportio tá na tela aí. É assim você fala com a gente no Twitter. Ah, eu não sei mexer no Twitter. Fala a conta no Twitter. Eu não tô ganhando pelo Twitter, não. Mas eu quero falar com você. Escreve lá o que você quiser e põe essa hashtag aqui, ó. Jogo da velha SBT Sport Rio. Você acha... A gente acha você. O time da Fernandinha que regular, só empatando. Isso é bom. Por quê? Porque tá na regularidade de um ponto. Importante é ser regular. E o importante é beber água. Cadê a minha tela aí? O Vene já bebeu dois litros hoje? O Vene tem cara de beber um litro ao acordar em jejum. Bebeu já? Foram dois litros mesmo. Já bebeu muita água hoje. É destaque ou Big Boys? Já? Ah, tá. É beber água, né? Porque eu ouvi a música. Vem beber água. Dois litros por dia, tá? Daqui a pouco a gente volta. Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15. A polícia não encontrou o corpo do Pedro? O José Luiz me disse que eles estavam procurando. O Pedro está vivo. Últimas semanas de... O que a vida me roubou? E em seguida... O Jerônimo parecia ter muita certeza de que o filho que você está esperando não é dele. E para escapar... Vai me deixar em paz, Roberta! Arrisca a própria vida. Quando me apaixono. Aqui, no SBT. Rede Economia. O que era bom, ficou ainda maior. Mais economia, mais prêmios. Açúcar União, R$ 2,59. Café Pilão ou Pimpinela, R$ 8,98. Medicina Piraquê, R$ 2,99. Quale, R$ 1,99. E mais preço, campeão. Coxa com sobrecoxa, R$ 6,49. Salsicha Pedigão, R$ 8,99. Suco de uva Aurora, R$ 12,90. Papel Mimo, R$ 12,98. Surfe, R$ 1,600 gramas, R$ 8,98. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Não esquece de mandar a sua foto pra torcida Rede Economia aqui pra gente pra tentar ganhar um voucher de R$ 200 na Rede Economia. Vai lá no Twitter e manda a sua foto, viu? Felipe Rudieri, sobe o som que chegou a hora de dar tchau. Quero saber a sua última. Ô, Fernandinha, hoje eu subi um vídeo novo lá no meu canal do YouTube. Tá bem engraçado, cara. Fiz alguns personagens. Então, vai lá, canal Felipe Rudieri. Tá maneiro demais. E dá essa moral. Pô, se inscreve aí, pô. Na moral. Felipe Rudieri com dois Gs. E aí no final, se inscreva. Venê, uma beijoga pra você. Obrigada por ter participado, viu? Quais são as suas considerações finais? Obrigado, Fernanda. Vou aproveitar também pra fazer meu jabá, meu canal, Vini Casa Grande. Quem tiver interesse em saber as notícias do Flamengo, é só se inscrever lá. Minha consideração final é o jogo do Flamengo contra o esporte. Um jogo importantíssimo pras defensões do Flamengo que tá em busca do líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. E vai encontrar o esporte do Jair Ventura, meu amigo. Vai, Casimiro, qual é a sua última? Ah, a minha última, Fernanda Maia, é que vai ter Vasco e Bahia lá em Pituassu, né? Tá triste? Quarta-feira. Ah, Fernanda Maia, triste eu não tô, não. Eu tô prestes a me irritar. Sabe quando tu sabe que tu vai se irritar e tu vai de bobo? Eu sei bem, é 32 anos que eu passo por isso. Ah, meu irmão, tem que ganhar, cara. Vasco tem que ganhar, tem que se encontrar com a vitória, tem que se encontrar com os gols do Cano, vai jogar sem Merit, sem Andrei, vai jogar com baixo titular, não sei. Nossa Senhora, Fernanda, vai, acaba o programa que eu não quero uma coisa. Ô, Cazé, você não quer entrar lá? Não, entrar onde, Fernanda? Só se eu for a bola. O jogo, estão fazendo na internet do Botafogo aí, pegando um cara lá da Malásia, da Indonésia. Não, mas a Malásia não espera. Eu falei pra, ô, Cazé, eu falei ontem na rádio, se vier esse jogador, sabe que faz o quê? Eu vou pedir pra ser treinadora. Imagina, eu vou botar um negócio lá e vamos fazer uma barulheira, faz um grupo no WhatsApp, a gente decide tudo. eu vou ser torcedor do Fogão, a gente decide tudo lá. Quem eu boto, quem eu tiro. Tá bom, ué. Vamos fazer isso, Cazé. Eu e tu, você no Vasco, eu no Botafogo. E amanhã a gente volta. Um beijo, Venei. Amanhã a gente volta aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, pra falar do futebol carioca. Tchau. Richard, eu sou o Minota. Vê o SBT Sport Rio, que eu te amo. A gente vai fazer agora a moção lá no Rio de Janeiro, que eu te amo. Esqueci um abraço pela imagem, meu irmão. Tchau. 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 Tchau.